Eu vou começar passando o corretivo em toda a pálpebra móvel. Vou espalhar bem e vou chegar até aqui em cima, no arco da sobrancelha, um pouquinho aqui embaixo. Agora a gente vai usar uma sombra castanho escuro e eu vou usar dessa paleta de sombras neutras essa cor. E eu vou aplicar então em toda a minha pálpebra móvel, tá? Com o pincelzinho assim fofo, a gente vai aplicando essa sombra marrom. Você vai pressionando o pincel assim, ó. Agora vamos encaixar o pincel e vamos dar uma esfumada nesse contorno aqui que ficou, ó. Movimento de para-brisa com o pincel. Vai puxando um pouquinho aqui pra fora, ó. Agora nós vamos usar uma sombra champanhe perolada e eu vou usar desse quarteto do Boticário, Make B, essa cor. Então, ó. Um ponto de luz aqui. Vou tirar o que sobrou desse pincel, que já é excesso. Limpa. Volto com o pincel limpinho, ó. E dou uma esfumada. E com o que sobrou, eu trago um pouquinho só pra dentro. Agora eu vou delinear aqui em cima com o cajal preto, ó. É um lápis bem preto. Esse é o cajal da Christian Life. E vou delinear aqui em cima e fazer uma marcação aqui embaixo, tá? Com o pincelzinho assim, ó, eu vou esfumar. Tanto a linha inferior quanto a superior, tá? Vamos lá. A gente vai esfumar esse traçado aqui. E pronto, ó. A gente esfumou em cima. Embaixo. E agora nós vamos aplicar a máscara pra cílios. Vou dar uma curvadinha nos cílios. Vamos aplicar a máscara. Tô usando a Colossal. O blush, ela tá com bronzer bem levinho, só pra destacar aqui a têmpora. Vou usar um bronzer opaco. Um pouquinho aqui, ó, no contorno do queixo. Na baboda. Um pouquinho de blush pêssego queimado, ó. Só pra dar uma saúde aqui na pele. Bom, ela tá usando um batom vermelho mate. Eu vou usar esse aqui da Startup. O número... não sei, gente. Não tá marcado aqui o número. Mas é um batom vermelho aí que você tiver mais puxado pro vinho, não muito aberto. Mate, tá? Pra dar uma matificada nesse batom, pra ficar bem parecido com o que ela tá usando, eu vou colocar um pouquinho desse pó matificante da Make Up For Ever, o HD. Eu acho que fica, assim, bem bonito. Olha só. Você pode usar um pó translúcido também, tá? Ó. E é isso. Essa maquiagem tá pronta. Batom vermelho, um smoke marrom, um delineado esfumado preto e você tá pronta pra arrasar. Eu amei esse look da DSG. Amei a música nova, o clipe, amei tudo. Eu adoro o DSG. Então, eu espero muito que você tenha gostado. E se gostou, me deixe saber. Deixe seu comentário aqui. Por favor, avalem o vídeo me dando um joinha, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em cima. É muito importante sua inscrição, tá? Então, até os próximos vídeos. E beijo da Lari. Hi, people. This is Jessie J. Do Paraguai. Hum. Vamos cantar. You like a laser's light burning down, burning down on me. You like a laser's light burning down, burning down on me. Hanyby. Hall, guy, pernois. 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 Obrigado.